A administração municipal de São Lourenço do Oeste, através da Secretaria de Assistência Social, realizará em julho mais uma edição do casamento comunitário. Então a oportunidade de ter uma festa com toda a honra, com todo o glamour que merece, coletivo, é de que eles não vão precisar desembolsar, o município vai fazer essa festa, até porque são lourencianos e merecem fazer parte da programação oficial de aniversário. O casamento acontecerá no dia 14 de julho, no Clube Recreativo Araucária. Nós estamos nos organizando para a decoração, para o coquetel, enfim, vai ser bonito. Mas precisamos para isso que as pessoas venham até a Secretaria de Desenvolvimento Social fazer a inscrição. Então os documentos são CPF, RG, certidão de nascimento e certidão comprovante de residência e também um comprovante de renda, porque é o público da assistência social, que ganha até três salários mínimos o casal. Então fica aí o convite, quem quiser oficializar o seu casamento, procure a Secretaria que a gente vai fazer as inscrições e encaminhar os documentos para o cartório, para que no dia 14 de julho eles possam receber a certidão de casamento e oficializar então esse sonho de todos. Só quem mora em São Lourenço do Oeste pode estar fazendo adesão a este casamento comunitário? Sim, o município só pode atender lourencianos, mas temos muito caso de imigrantes venezuelanos, haitianos que moram em São Lourenço e se eles comprovarem residência também poderão fazer a inscrição. Nesse caso eles têm que trazer certidão de nascimento atualizada, traduzida e apostilada, são os documentos exigidos pelo cartório. A apostilada é uma certidão que comprove a certidão de origem, que comprove que eles são venezuelanos ou haitianos ou então qualquer outra origem. A gente também vai poder atender desde que comprove residência, porque a grande maioria que está aqui já paga aluguel, já tem o endereço fixo, então a gente vai poder atender também desde que ganhe três salários mínimos o casal. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 49 33 44 84 91 ou 49 33 44 84 92.